Tchau, 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 tchau 75% nele. Tranquilo, pode jogar. Bora, bora. Eu sei que nesse aqui. Estou dentro nesse aqui. Está dentro da casa, mano. Está marcado, viado. Tá, estou olhando nesse aqui. Está gelado. Está na Estrefe. Relaxa, joga para fora. Estou na Estrefe. Ela está chegando na direita aí. Dropou. Calma. Quebre a direita. Relaxa. Esse da direita está sem arma, pessoal. Aparentemente. Quebre, relaxa. Joga uma bola. Acabou de cair um cara com vocês. Me traz do Skip. Está dentro do Skip. Dentro do Skip. Quebre logo, quebre logo. Peguei. Peguei. Voltou. Voltou. Voltou, voltou. Relaxa. Vou trabalhar a bombola agora. Joga comigo aqui. Chegou outro time na casa amarela da direita, tá? Jogando de fora eles. 40 marcado. 111 no marcado. Boa. Vou passar na casa, viado. Tomei da direita. Quebra agora, Lucius. Já deu o marcado da direita. Boa, boa, boa. Estou jogando esquerdo aqui. Mec, Mec. Joga na visão difícil. Quer dois times trocando, tá? Boa. Joga só atrás da casa. Não está o marcado aí. Andraquim, Andraquim, Andraquim. Tenho visão total, Luskin. Boa. Beleza. Estou fazendo bait. Relaxa. Sai do Steph já. Sai do Steph já. Sai do Steph. Não sai da visão difícil, tá? Cuidado para não tomar da esquerda. Aqui é tudo nosso. Tem 24 vivos. Só administra, viado. Sem maralar. Matou da direita, né? Matei, matei. Casa Amarela tem, tá? Matou, matou. Traz dela. Pra ver o marcado. Boa, Ficha. Nossa, ó. Nossa, ó. Só administra daí, viado. Tem muito jogo para fazer ainda. Boa, tem cara com vocês ainda. Vou tentar dar uma na entrada aqui, viado. Segura aí, rapidão. Luskin. Esquadra inteira vindo da ponta. Vou parar um. Contigo aí, Ficha. Isso, esquadra inteira. Bora, 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 bora. Tem muito marcador. Esquece aqui. Esquece aqui. Joga a ponta, joga a ponta. Derrubei um, Luskin. Boa, Ficha. Derrubei dois. Tô jogando lá, tô jogando lá. Derrubei três. Pode vir. Derrubei, derrubei os quatro. Derrubei os quatro. Boa, Ficha. Ficha, mais cara na nossa direita, Ficha. MW, vindo. Dois cara. Beleza. Sem visão. Não, tô pegando agora, Luskin. Lá no gelo roxo, irmão. Acabei de ver. Tô sem render ainda. Tô indo. Tá lá ainda? Tá. Eu roubei o marcado. Boa. Quebrou no gelo, tá? Vai fazendo. Tô quebrando tudo. Tô fazendo. Tô quebrando tudo. Boa. Vinte nele, Ficha. Tô quebrando tudo. Deitou? Boa. Deitei. Não, não. Deitou não. Deitei agora. Beleza. Os moleques lá, Luskin. Estou rolando pra vocês. Estou rolando pra vocês. Deitei um, Dt marcado. Acertei todo o outro. Vou trabalhar bom, relaxo. Vou levar todo mundo. Dt. Deitei outro? Boa. Acertei. Deitei um marcado na esquerda. Deitei um. Deitei um. Deitei um marcado. Deitei um marcado. Boa. Quebra. Dê fogo, caí em pôr da frente, gente. aré, acertei uma bomba aí Dt2 nessa casa, gente. Pô, tá nas caixas, velho. Foi lá, direitinho. Tá aqui comigo, tá no galpão. Garagem, garagem, garagem. Não é muito dano no marcado da garagem. Você enchei na cara... Se matou na bomba aí, caralho. Se matou. Se matou. 300 aí. Tá vendo logo, eu fiz. Tá salvando na repressa. Caralho, vou salvar? Na segunda queda, hein. Ah, o cara vem de cá, velho. Vai dropar aqui, ó. Tá vendo, não te retão, velho. O time dele também. 48. Pegando, pegando. Tô no marcado. É doido. Vem, vem, corte, corte. Calma, tem caçando. Ok, vamos derrubar o marcado. De novo, atreza. Aham, tem um pulado comigo aqui, tô sem gelo. Ah, vou dropar dois aqui na... Ai. Menos 9, velho, tu não morro aqui, velho. Tá. Tá na árvore, é? É, eu derrubo aí. 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 Cadê o outro aí? Ah, mas o... O parque tentou no meio. Do outro lado eu morro, pessoal. Ah. É, tá aqui. Tá, vou fazer o jogo. Eu derrubo. Correu, correu. Também. Caminhão não é garagem comigo, velho. Fechou. Pegando pra mim. Só que eu vou sair dois juntos. Eu vou sair dois juntos. O strike. O strike. Marquei o outro. Marquei o outro aí. É, menos 100 no marcado. Marquei o menos 100 no marcado. É 2 no marcado. É 2, é 2. É, eu derrubo aí. Tem um grudado no gapó comigo. Deita aí também. Deita, deita, deita. Que isso? Inclinadeiro do caramba! Opa, cara comigo no morro. Cara comigo no morro. Já tô descendo. Na antena, Luskin. Não tem pixel meu, tá? Já tô com. Relaxa, joga pra negativo, meu irmão. Tranquilo, já tô com. Incheira, incheira. Dei 46 nele. Deita aí também. Tentou? Boa, tô rilando. Miado, muito menos 100 no marcado, viado. Ó, subi. Vou subir esquerda, tá? Vou subir esquerda, tá? Vai, faz, faz. Sobe, irmão, sobe. Deita aí, deita. Boa, tô subindo esquerda. O sub tá direito, tá? Tô escutando. Ah, vou lhe dar direito. 210, rapaz. Eu sei, eu vou com o meu filho. Calmo, Fitch, calmo. Tranquilo. Vou parar a mira aqui no morro. Não cai, Beto. Vou jogar você. Bora, bora. E comigo? Tá jogando. Joga pra negativo, meu irmão. Negativo da direita, que eu tenho visão. Puxa a minha. Não tem como descer. Tá aqui comigo, os dois. Preciso de ajuda. Bora, reto. Vem, vem, vem. Então, os dois aqui comigo. Boa. O outro tá na trás do gelo branco, strike. O sub tá na antena. O outro, só tem mais um. Boa, na antena. Eu vou sair agora, encostando vocês aí. No peito. Matei. Boa. Tem cara aqui comigo, rapaz. Cara aqui comigo, tá? Chegando, chegando. Boa joga aqui direitinho, só. Já jogando. Onde que ele tá, Beto? Vou jogar no muro. Tomei 150. Cada vez, cada vez. Deu e lá, tô e lá. Você assenta aí, o... Tem um muro com vocês. Tem um muro com vocês. Boa joga nesse do muro aí, já joga, 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 joga. Travado, marcado. Tô com você. 79 aí, 79. Dá pra não tomar da esquerda aqui. Derrubei, strike, derrubei. Nossa, não, para, não, para. Ninguém. Embaixo da ponte, eu tô ganhando agora. Ele da ponte. Minha frente já, rapazada. Chegando, chegando. Também. Quem tá no bomba nele, dois, 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 dois. Tô jogando, tô jogando, tô jogando. Calma aí, que eu me atrapalhei todozinho aqui agora. Eu tenho um marcado. Bugue agora. Tem dois aí. Boa. Mais vocês. Boa, Saturno. Viu quantos tem aí. Tem mais um salto. 99 marcado. Eu roubei o marcado. Boa. Dá pra salvar, dá pra salvar algo. Dá pra avisar, então. Dá pra vir. Isso era o meu gelo aqui. O supe deles desceu, tá? Morreu pra queda, morreu pra queda. Morreu pra queda. Tá na minha frente aqui já, tá? Então abre aqui, ó. Tô com você, Luskin. Já veio, perfeito. Vai, vamos, tiro marcado. Relaxa, vou quebrar. Eu dei tão. Tem grudado comigo, irmão. Joga com ele lá, ô. Tomei daí, Luskin. Caralho. Tô rilando, tá? Tá, tô rilando também. É, 4x3, rapaziada. Tem dois lá onde eu vou onde tá o gelo amarelo. Acho que deve ter dois aqui. Tá, tem um cara com o pixel roubado aí com você. Eu não consigo dar bala. Abaixo de mim. Detente. Boa. Boa, tem que sair e jogar agora. 50 marcado, 70. Muito obrigado, marcado. Finaliza aqui. Não tem grudado. Malventa. Relaxa, relaxa. Rubeu marcado. Vou jogar pra finalizar. Finaliza. Vamos. Esquerda agora. 130 marcado. Pode puxar, Tatum. Pode puxar. Sei lá, abriu daí. Pode puxar. Não divida marcado aí. Eu não sou direito, Atleta. Entendi. Boa. 100 no marcado. Gabriel marcado. Boa. Diga, lodinho. Boa, gente. Vou pegar a tua bunda com carinho. É, brodo, não. O meu tá queimando? Não. É, brodo, tio. 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 Obrigado.